E depois de dias de tempo fechado e muito frio, hoje o paulistano voltou aos parques. E agora com a chance de escolher o melhor horário para a agenda de cada um. É que o período de funcionamento, autorizado apenas durante a semana, foi normalizado nas unidades municipais. A Marquise e os equipamentos de ginástica ainda estão interditados. São medidas para evitar a contaminação por coronavírus. Com protocolos de higiene, o Parque Ibirapuera agora voltou a funcionar no horário pré-pandemia. Das 5 da manhã à meia-noite. Bom para comerciantes de coco e salgadinhos, que tem mais tempo para vender. E bom para o Marco Aurélio, que apesar de ter se acostumado a se exercitar no período do dia em que o sol está mais forte, vê sim vantagens na ampliação do horário. 11 horas termina a minha aula, 11h15 eu estou aqui. Ter mais liberdade para poder decidir que eu vou às 11h ou eu vou depois das 4h. Quem também comemorou a chance de poder estar no parque em horários alternativos foi a Gisele. A gente anda de bicicleta, às vezes a gente se exercita um pouco, fica um pouquinho na grama, faz uma ioga. O pai também fica mais sossegado. Vai dar uma pulverizada no pessoal, vai dar uma melhor distância. Aqui no Parque da Climação, o horário de funcionamento, agora, olha, a partir de hoje, das 5 da manhã às 8 da noite, e é preciso cumprir todas essas regras de acesso, uso obrigatório de máscara, capacidade máxima do público aqui de 40%. Agora, os 70 parques municipais da capital voltaram a ter o horário normal, mas com um detalhe que muita gente não gostou e tem dividido opiniões. Final de semana, todos continuam fechados. Para diminuir os índices de morte envolvendo vítimas do coronavírus, eu acho que a prefeitura tomou uma medida muito interessante, muito importante. E com certeza, isso vai afetar muito a população em sentido bom. Eles lotam. Eu já vim de domingo aqui com meus netinhos, que é muito lotado nos domingos, muito mesmo. E é bem perigoso também. Complicado, né? Na verdade, eu acho que todo mundo tem direito de fazer exercício, principalmente de final de semana. Eu acho que poderia fazer um horário que seja também esquematizado como estava antes, né? Então, estipular um horário no final de semana para as pessoas terem a oportunidade, né? Porque tem gente que trabalha, né? De acordo com a Vigilância Sanitária, ainda não é o momento de reabrir aos sábados e domingos pelo potencial de aglomerações de visitantes. Os cinco parques mais frequentados desde a reabertura foram Ibirapuera, Carmo, Aclimação, Independência e Luz. E com a maior falta do meu...